O resultado do primeiro grupo é que a gente conhece 7 e 10 visitantes do Festival de Tumba indicam que não estavam presentes 4 dias, 2 e 4 dias, 3 de 10 indicam que não estavam presentes somente para chegar à perna e a maioria dos visitantes com a entrevista, com 70.7% indicam que a gente comprou um card para a secção general e outro sobrado, 26.4% estava também red card para que não fosse entrevista com ele. O que é interessante é que quase 9 de 10 indicam que a gente tem gastos para consumo, que vende algo de bebe ou de comer, 4 de 10 indicam que a gente tem gastos para um visitante, que vende algo de bebe, sapato, etc. 3 de 10 indicam que não tem um salão de beleza, nasce de manicure, na paga pa se make-up. O que é algo mais que a terceira parte indicam que não tem gastos para o parqueiro. E 1 de 10 indicam que a gente tem gastos para o parqueiro e 1 de 10 indicam que a gente tem gastos para o parqueiro. E se a sali, com o visitante no festival de Tuma, a gastos um promédio de 323 florins e 28 sem. Consequentemente, a gente pode calcular que o gasto no visitante no Tuma durante o simão de 26, até com o 31 de anuário 2020, a suma de candidatos total de 3.233.800 florins. O resultado é de dois grupos. O grupo é de dois grupos consistente de pessoas com o WAC e o festival de Tuma na televisão. Exatamente, o grupo que nos chamam na telefone de semana depois. E o resultado é indicar que o 3 de 10 invita um gente para o WAC junto com o festival de Tuma na casa ou na televisão junto. E o número de pessoas com o WAC e o festival de Tuma na casa ou na televisão é indicar que o gasto não relacionado com o aumento do festival de Tuma na casa. A gente tem uma soma de 58 florins e 48 sem. Consequentemente, a gente pode calcular que o gasto num total de pessoas na na Corsola no festival de Tuma na casa ou na Sintonia no festival de Tuma na casa ou na cidade ou na casa ou na cidade ou na cidade. E a gente pode acalcular que o investimento no Tuma na casa ou 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 na casa. Um candidato total de 3.202 mil e 12 mil florin.